Salve galera retrô! No vídeo anterior eu mostrei como efetuar as modificações de hardware em uma GBS 8200 para que ela pudesse ser transformada em uma GBS Control, um upscaler para consoles antigos capaz de rivalizar em desempenho com os melhores e mais caros modelos no mercado. Hoje vamos dar continuidade ao tutorial trazendo o passo a passo de instalação do novo firmware para a GBS 8200 instalado por meio de um módulo ESP8266. Se você assistir a esse vídeo e achar que ele pode ser útil, não esquece de deixar o like e compartilhar o vídeo que é assim que você ajuda a nos manter na ativa com esse conteúdo. Começaremos novamente com a página do projeto no GitHub, cujo item 7 nós usamos como base para os mods de hardware executados no vídeo anterior. Mas hoje nossa atenção vai se voltar para o item 11, o software setup, que será usado para orientar o procedimento final que tornará a GBS Control apta para fazer a sua mágica. Iniciaremos com o download do software gratuito para a programação de placas Arduino, o Arduino IDE, e aqui somos informados que o procedimento foi realizado pela versão 1.8.11 do programa. Em seguida, temos o link para a página de downloads do Arduino IDE. Na ocasião deste tutorial, a versão mais recente disponível para download era a 2.3.2, apesar de outras versões mais antigas ainda estarem disponíveis para download. Eu vou realizar o procedimento com a última versão recomendada para o Windows 10 e em diante, feitas para as arquiteturas de 64 bits. Você pode fazer doações ou um cadastro para ajudar na dev antes de baixar o instalador, mas isso não impede que você vá direto para o download. Eu baixei o instalador no desktop e a instalação não tem nenhum segredo, como dá para ver. Ao executar o Arduino IDE, o primeiro passo é ir no menu Arquivo, Preferências, preste atenção na pasta onde os arquivos e bibliotecas serão gravados e no espaço denominado URLs do gerenciador de placas adicionais, que deverá estar sem nenhum endereço. Ali você vai colar o endereço copiado lá na página do GitHub para dar suporte à placa ESP8266. E aqui, nas preferências, é só isso. Vamos explorar agora o menu Ferramentas. Neste menu, você irá até a placa e escolherá a opção Gerenciar placas. Na caixa de digitação de pesquisa, você irá digitar ESP8266 e selecionar uma versão inferior a 3.0.0, conforme é recomendado na página do Rama no GitHub. Eu usei a versão 2.7.4 com sucesso nas minhas GBSs até agora. Clique em Instalar. Terminada a instalação, voltaremos ao menu Ferramentas, Placa e selecionamos a ESP8266 para escolher o modelo de placa. A nossa aqui é a Lolin Vemos D1 R2 e Mini. Vamos novamente ao menu Ferramentas e ajustaremos alguns parâmetros. CPU Frequency deve ficar em 160 MHz. Flash Size deixa em 4MFs 1MB, OTA 1019KB. Em IWP Variant deixa em V2 Lower Memory. Nesse momento, o tutorial sugere que você conecte sua placa via USB e certifique-se de que a porta foi reconhecida pelo Arduino IDE. Caso não seja reconhecido imediato, verifique o menu Ferramentas e item Porta. O status de conexão será exibido no canto inferior esquerdo da tela. Agora vamos para a instalação das bibliotecas no módulo Wi-Fi. Essa é a parte onde eu tive alguns problemas da última vez, porque alguns tutoriais divergem quanto ao método e a localização das mesmas dentro da estrutura de arquivos do Windows, além de você poder baixá-las de formas diferentes. Vou mostrar como eu fiz e como deu certo para mim. Primeiro escolhi o download direto pela página do projeto da primeira biblioteca, a espasync-tcpmaster.zip. Encaminhei este primeiro download para a pasta Documentos do Windows, onde a instalação do Arduino IDE já criou uma pasta chamada Arduino. Dentro da pasta Arduino, antes de completar o download, eu criei uma pasta chamada Libraries, e foi dentro dela que eu baixei este primeiro arquivo compactado. Depois eu encaminhei para lá o SPA-Sync Web Server e também o SPA-8266 OLED SSD 1306, que aparentemente dá suporte ao display OLED opcional para a GBS, mas que é necessário para a compilação do firmware, então é melhor não deixar de fora. Existe mais uma pequena biblioteca chamada ESP-8266 Ping, que é opcional mesmo, mas eu resolvi colocar por via das dúvidas. Não esqueça de ir até Documentos, Arduino Libraries e descompactar as bibliotecas zipadas que ficarão organizadas em pastas. O próximo passo eu confesso que não entendi 100%, mas só segue o fluxo que vai dar certo. Você vai baixar um arquivo compactado por um link da página do projeto denominado gbs-control-master.zip. Acredito que este é o novo firmware que transforma todo o conjunto em GBS Control, então clique no link, baixe e descompacte na sua área de trabalho. A pasta que surgir deve ser renomeada apenas para GBS Control, e para isso você tem que remover o traço master no final do nome. Agora entre na pasta e execute o Arduino IDE a partir do arquivo gbs-control.ino. Dê uma conferida nos parâmetros e na conexão da placa, ignora as sugestões de atualizações e estando tudo ok, chegou o momento de compilar o firmware e transferir para a placa. Vá até o menu rascunho e escolha a opção Verificar Compilar. Quando o esboço for compilado, volte ao menu rascunho e clique em Carregar. Neste momento uma nova compilação é feita e o novo firmware será transferido para a placa. A partir de agora, quando você ligar a sua nova GBS Control, ela gerará uma conexão de Wi-Fi cuja senha padrão será a letra Q repetida oito vezes. Caso precise regravar o firmware ou reiniciar as configurações de Wi-Fi, observe no menu Ferramentas a opção Erase Flash e seleciona o que será regravado. Então está aqui ó, a GBS já montada, com o firmware regravado, quer dizer, já é uma GBS Control, né? Prontinha para usar. Eu vou ligar ela aqui para testar no lugar da minha GBS. Vou ligar com o cabo VGA, porque eu não coloquei SCART nela ainda, então eu só posso ligar ou um videogame que tem a entrada videocomponente ou, nesse caso, o meu Mega Drive aqui, que o meu Mega Drive está com uma saída VGA que eu pus nele lá. Ó, galera, está aqui já na posição. Eu liguei ela aqui na minha antiga fonte de bancada para eu poder controlar a força. Está ligado já no meu Mega Drive aqui. Ele já está no menu ali. 3, 2, 1. Ó, acendeu tudo. Ligou. Vamos ver se a imagem vem. Olha aí. Beleza. Está aí, ó. Está bonito. Já capturou aqui também. Eu vou para a captura ali, que ali eu posso mostrar para vocês melhor a resolução e tudo mais. Funcionou. Galera, vocês vão encontrar aí no Wi-Fi do seu celular a conexão GBS Control, tá? Eu vou botar aí na tela para vocês verem qual que é a informação. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no Chrome. Eu já estou aqui com GBS Control no Chrome. E aqui você entra nas configurações da sua GBS. Então, aqui em cima nós temos a resolução. Nós estamos em 1280x720. Eu vou passar aqui para a resolução máxima. Dei uma espremida ali na tela, mas se você tiver uma TV aí... Isso é por causa da minha captura, né? Do meu OBS, da configuração. Se tiver uma tela aí Full HD vai ficar legalzinho. Eu uso normalmente aqui na minha TV aqui do fundo do Cafofo 480x576. Mas vou deixar em 1280x720 para a gente levar aí o finalzinho do tutorial. Aqui nos presets você pode fazer toda a configuração aqui embaixo, ó. Vamos lá para as linhas inferiores, onde você tem aqui a posição, o Picture Control, você tem o ganho. Eu não vou entrar no mérito de o que faz cada configuração dessa, porque também aí é muito particular e não é o intuito desse vídeo. Mas se vocês quiserem explorar mais isso, eu vou deixar um vídeo aí na descrição desse vídeo do meu amigo Cláudio do canal Retro Gamer Dicas, que lá ele dá umas boas dicas da melhor forma de você configurar a sua GBS. Aí você dá um pulinho lá, dá uma olhada e ele te dá umas boas dicas de como fazer essa configuração, tá? Então nós temos aqui a escala, nós temos aqui as bordas para ajustar, né? Fora o ganho lá em cima. Essa segunda linha aqui, lembrando que aqui, ó, nessa tela de entrada você pode, tem o Save Preset, Remove Preset, Load Preset. Você pode fazer a configuração ideal para cada TV, para cada videogame seu e colocar nesse quadro maior aqui, tá? Nessa aqui do meio, ó, veja, nós temos alguns recursos ali de controle de brilho, contraste, ganho, etc. A gente pode deixar no Default aqui, por exemplo. Tem aqui alguns filtrozinhos, como o Picking, né? Eu vou desligar ele aqui, ó, para ver se... Deixa eu colocar um jogo aqui para deixar mais bonito, botar mais informação visual ali na tela, para dar essa exemplificada aí para vocês. Vou colocar aí o Restart, que é um jogo bonito para caramba. Vou ligar o Picking, deixa eu ligar o Picking aqui. Aí, pronto. Olha que bacana, ó. Tem aqui, por exemplo, Scanlines, ó. Posso ligar Scanlines, tá vendo? Simula um Scanline bem bonitinho na tela de LCD LED. Vou tirar aqui porque ele deixa meio escuro. Intensidade, Line Filter, tem uma série de recursos aqui que podem modificar aí a forma da apresentação dos gráficos que você, com certeza, vai curtir. Aqui tem a configuração dos ajustes, né? Alguns ajustes para você fazer. E aqui no final você pode, inclusive, aqui, ó, dar um Restart. Reset, ou um Reset Defaults aqui na tua GBS, tá? Vou dar um Reset Defaults aqui para vocês verem, ó. Ele vai reiniciar, ó. Ele reinicia tudo na GBS, caso você se perca aí nas suas configurações, e volta ali, ó. Tá vendo? Deixa eu ver aqui qual que é a resolução padrão que ele colocou. Se ele deixou na mesma, 1280x720. Tá, tá bacana. Deixa eu mexer aqui um pouquinho no meu, ó. Esse é o meu OBS Studio, ó. Vou colocar a imagem cheia aqui para vocês. Com as bordinhas cortadas já, agora vai ficar mais bacana para se olhar, ó. Veja que imagem bacana, gente. Que coisa joia de se ver. Ele aqui já deixou no formato padrão, né? Você pode mudar ali a configuração, mas... Aqui é o formato padrão da GBS. Enfim, recurso não vai faltar para você. A GBS funcionou direitinho. A imagem está lindona. Eu espero que vocês possam aproveitar aí a GBS de vocês. A esse custo bem acessível, né? Um preço bem justo. Ó, quando eu resetei, ela já colocou tudo na proporção original. Bonitinho. Deixa eu pôr um jogo que tenha aberto. Aí, beleza. Dá para ver bem direitinho. Show de bola. Espero, então, pessoal, que vocês possam aí curtir a GBS de vocês, que dê certo, né? Vamos reservar aí um próximo vídeo para mostrar, talvez, o case e como eu vou finalizar a parte externa dessa GBS. Mas, agradeço a presença de todos vocês. Agradeço aí por terem acompanhado o meu vídeo. Se é a sua primeira vez por aqui, você gostou do que viu, deixa seu like. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, que é assim que você mantém a gente na ativa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho